Eu vou mostrar pra vocês hoje o top 5 de produtos mais vendidos aqui na loja profissional Em quinto lugar, o produto mais vendido em 2021 foi esse daqui Pra quem não conhece, esse produto aqui se chama Alvifresh O que é um Alvifresh? O Alvifresh é um alvejante que tem um alto teor de peróxido de hidrogênio Ele tem aproximadamente de 30 a 35% Olha que legal E esse produto é utilizado muito, o nome já fala, para alvejar e também pra fazer higienização e alvejamento de colchão Então você utiliza um detergente alcalino e juntamente esse Alvifresh aí Então o Alvifresh foi o quinto produto mais vendido aqui na loja do profissional no ano de 2021 Eu vou falar pra vocês agora qual foi o quarto lugar Finisher Fresh... Finisher Fresh Bouquet Olha que legal Pra quem não conhece o Finisher Fresh Bouquet Ou resumindo, o cheirinho odorizador Muito bom, tá? Um cheiro delicioso Ele é justamente pra dar cheiro em tecido Na linha Teixo, olha que legal Lavanderia profissional, quando lava o edredom e tal Tudo certinho, vai empacotar ele a vácuo no plástico Dá duas pulverizadas desse cheirinho Fica uma delícia quando chega no cliente Você que trabalha com lavagem e realização de estofados, tecido em geral Quando acaba o serviço, o odorizador é o cereja do bolo Então esse produtinho aqui foi o quarto mais vendido E agora vocês vão se surpreender Qual é o terceiro produto mais vendido aqui na loja do profissional E muita gente vai brigar comigo Falar, digão, não pode ser Tem prova pra vocês que foi o terceiro produto mais vendido Se liga só qual foi Proimper Pra quem não conhece o Proimper Ele é um excelente impreabilizante A base de água, tá? Pra linha Teixo também O Proimper, diferentemente do solvente Que tem um cheiro forte, é inflamável Por ser a base de água não é inflamável Muito tranquilo de trabalhar E muita gente reclama comigo Pô, digão, mas o base de água eu não gosto, não presta Esse foi o terceiro, isso mesmo O terceiro produto mais vendido aqui na empresa em 2021 Olha como é essa coisa Ele é um excelente produto, pessoal Proimper aí da EasyTech Até mandar um abraço aí do pessoal da EasyTech E em especial ao Winnie aí E vamos ao segundo produto mais vendido aqui na loja do profissional Clean by Perox O que é o Clean by Perox, digão, pra que ele funciona? Ele funciona também na área Teixo Mas vendemos bastante, bastante para condomínios também Ele é um produto, é um desinfetante de uso geral Ele substitui o álcool líquido Esse produto tem vários laudos bactericidas Inclusive tem um laudo virucida contra o coronavírus, cara Esse produto é top, muito bom Limpar elevador, limpar ambientes A sala de treinamento onde nós estamos gravando agora Hoje, hoje mesmo foi limpado com o Clean by Perox, tá? Um produto muito bom, extremamente concentrado Para você ter uma ideia, cada litro do Clean by Perox Eu posso pôr até 40 litros de água Ele tem laudo bactericida Olha que produto top Então ele faz a higienização de tecido em geral E a higienização de ambiente E limpador multiuso Segundo lugar do produto mais vendido 2021 Agora, chega de enrolação E vamos falar para você Qual foi o produto mais vendido Aqui na loja do profissional No ano que se passou No ano de 2021 Extraction Cara, eu até brinco Alguém ligar para mim e falar Digão, você tem um Extraction aí? Eu falo assim Pode parar o caminhão que eu encho para você E não é mentira Então, esse produto aqui Foi o produto mais comercializado No ano de 2021 Aqui na loja do profissional Extraction é um poderoso detergente Levemente alcalino Específico para texto também Tapete, carpete, cortina, persiana Qualquer tecido Com exceção de tecido natural Você pode aplicar ele Que ele é muito bom Extremamente rentável Você utiliza de 25 a 50 ml Para um litro de água Para fazer uma limpeza no sofá Por exemplo Quem não conhece Trabalha com higienização Tem que conhecer o Extraction Beleza? O Extraction é o top 1 aí Nosso top 5 O mais vendido na loja do profissional Então é isso aí pessoal Mais um vídeo foi feito para vocês aí E lembrando Tá com alguma dúvida Tá precisando de alguma coisa Manda lá Hashtag Me ajuda de grão Que eu estou aqui Disposição Para ajudar você Tá bom? E curta o nosso vídeo E compartilhe com a galera aí Que vai ajudar bastante a gente aí Então um grande abraço E aguardo você Até o próximo vídeo